Boa tarde, Cristiane! Boa tarde, Cristiane! Como é que tá? Meu Deus, meu Deus! Que risco! Ai, meu Deus! E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo melhorzinho? Tu não sabe quantos xingaram quando veio com meu marido de novo? Tu tá se xingando! Então, você foi a grande sorteada aí. E que coincidência, eu vim pro Balneário, faço o sorteio, tô aqui na casa dos meus amigos, da Dani, do Júnior, e você morando aqui em outra rua. Que coisa, né? Então, eu vim te entregar pessoalmente o boleto. A Daniela tá filmando, depois ela passa pra você. Ela passa pra você, e tira foto também, e passa pra você. Combrou quantas fazendas aqui? Aqui? Tô olhando algumas. Alguns prédios também, pra finalizar aí as contas e ir embora. Pra não ir com troco pra casa. Pra não ir com troco pra casa, né? É, pois é. A minha filha quer te conhecer. Sim. Porque a minha filha tá tomando... É, eu e ela, né? Aham. E nós rias sozinhas, daí o meu marido chegava em casa, eu tava olhando. Ele disse, quando ele saiu, eu tava olhando. Ele, mas eu tô de novo, mas de novo. Olha, mas é um vídeo novo. Mas não parou de assistir, não, né? Não, não. Continua. Pois é, tem vídeo novo. Tem vídeo novo. Eu entro lá dele, faço ele curtir, e quando ele curte, sou eu. Pois é. Você pode entrar aqui pra conhecer a minha filha? Com certeza. Vamos entrar lá dele. Com certeza. Com licença. Você tá aqui aonde? Tô na casa da Dani, né? Mararanguá. Aqui atrás, eu acho que nessa rua que é atrás. É aqui, mas é aqui, é daqui, tá pra cá? Na rua Aranguá, aqui embaixo. Mas é daqui, é pra cá, né? É aqui, entrando aqui na rua do colégio, aqui é a terceira casa, né? Sério? Ai, você fez uma larga pra dona Dani. Meu Deus do céu. Com licença. Isso aqui tá, gente. Sabe qual é o suportável? Meu Deus do céu. Quando eu falei pra você, quando o seu condom alto, Olha, o que foi? O que foi? Olá, tudo bem? Como é que tá? Essa é a Karina. Olha que legal. Não dá pra acreditar, né? Não. É muita coincidência. É muita coincidência. E eu pensava, falei, Jesus amado. Quando eu vou poder ir pra Bahia pra conhecer a dona Anaíra? Pois é. Tipo assim, e agora acontece isso. Que bom, hein? Que o sorteio foi a salmão. É, né? Que pra Bahia pra Bahia. É. Eu falei, eu já vou aproveitar essa empresa pessoal. Gente, muito legal. Muito legal. Muito bom mesmo. Nossa, aquele domingo eu ganhei o domingo. Eu ganhei, vim gritando aqui pro meu. Ela achou que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, não. Sabe? E ela, como? Eu falei, não sei. Eu ganhei. Fica daqui bom. E vamos fazer outro logo, logo. Então sempre com o pessoal aí. Né, Dani? Nossa, ela tá aqui pertinho.